O que é o Jotão? É tipo, é que estranho pra matar Eu sou fanático, eu sou fantástico Isso que é show, a frutica Hoje você perdeu, não vai ter como beat musica Isso que acontece eu vou dizer Melhor você parar, porque você não surpreende R.A.B É estatística, isso é lírica fiada Não adianta, pois se der é toda atrasada Aí é complicado nesse evento O que pra mim é migalha, pra você serve de alimento Uuuu, luuuu, agressivo e total Ele, R.G. volta Mata ele Maita Você fala de referência, segue tendência Miragem é diferente, eu chego sempre na frequência Você tá ligado, mano? Que na rima eu já prospero Se esconde atrás da sua referência Eu mando logo o papo reto Você tá ligado, mano? Mas quem diria? Agora eu chego te espancando É outro dia Então você tá ligado que eu pego e dou o trago Da hora o seu cabelo Combina com o flow que é quadrado Você tá ligado? Vacilão, você tá na trilha Você fala de quadrado Eu aperto bolinha Você tá ligado, mano? Eu vou falar Pra ganhar de mim Só com o código de ETA Vacilão, pega a lírica avançada Pode crer Agora eu sigo aqui nesse próximo rod Nós vai a debater Terminou, volta MRG na voz Trinta segundos Vá tá ele Vá tá ele Vá tá ele Vá tá ele Vá, vá, vá Miragem está convocado Provando que tu é moleque Minha ideia crava na sua mente Igual o traço de Petcap Vacilão Você não pega a sintonia Por isso pode ir pra que eu controlo Essa energia do meu freestyle, mano Você é meu cumpade Só que infelizmente Cê não analisa a verdade Por isso pode ir pra tu vai pro chão Sua rima é legal Só que na pista Não traz sem reflexão Cê tá ligado? Eu posso até gaguejar Pra pá Vá pra lá Porque aqui porrada vai rolar Cê tá ligado? O que eu vou te dizer Te espancar é meu lazer E logo sempre que vai ser meu prazer Tem resposta do outro lado Jornal na voz Vai que vai Se você é ruim O jornal nem acha E é por isso que na base esculacha Porque cê tá ligado Você não manda na caixa Cê quer falar de pista Mas cê não manda break nessa faixa Aí fica complicado Melhor você exerce sua função Porque você é um cara vacilão Cê fala que minha referência é porcaria O passado é o que inspira Sociedade hoje em dia Aí é complicado Cê tem que interpretar Porque o verso não Cê nem pode anotar Cê fala de quadrado Cê é um moleque É porque nesse sentido Cê não se enquadra aqui no rap Aí fica tranquilo Melhor você parar Porque não adianta Cê tentar equiparar Terceiro Terceiro Quase Terceiro Quase Terceiro Quase 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 terceiro Como vai? Começa Jornal começa Terceiro e decisivo Round Jornal na voz Bate e volta Vamos que vamos DJ Cê tá ligado Que eu chego na base Eu já derrumbo Cê tá com óculos Mas cê não decifra O que é o cubo Aí é complicado Não entende aqui no tom Não decifra o cubo Bateu aqui com o Megatron Aí fica complicado Aliado Eu sou o Megatron Já no caso dele Ele é o Megatron Aí fica complicado Não entende Melhor você parar Porque seu nível Para mim é decadência Cê ganhou várias vezes Só que você Mano é da nobreza Cê pode ganhar Só que eu nunca Abaixo minha cabeça Cê fala Pra debater Agora no assunto Você que fragou Lá mano Eu chego nesse bom assunto Pode bater vacilão Agora nessa rima Cê falou É de Ultron Cê tá ligado Mano Que eu curto Um baseado Cê quer Dominação Mundial Eu quero tirar Todos os cadeados Mas você já tá ligado Porque você é o cerroela Cê na baixa cabeça De boa Eu tiro ela E é isso que acontece Não pode interpretar Não se esqueça Anula Porque você é uma muro Por isso pode par Eu não vou puxar Sua crença Cê arranca Minha carcaça Só que eu sou carrasco Trago a sentença Cê tá ligado Vacilão Na moral Vou relembrar Mano É bucamente Eval Eu não tiro Sua carcaça Seu circo se encerra Tira minha carcaça Milha sua armadura De guerra E é isso que acontece Não entendi Dizombreza Minha carcaça É feita De silhaço De cera Cala a boca Mano É carcaça Mano Na moral Cê não peita Minha liga A construção É de metal Cê tá ligado Moleque Que eu mando Na ideia A construção É metal Só que seu peso Sempre foi leve Caralho Deu até um eco Pra dar aquele Pá Leve Sua posição Sempre foi Leve Foi foda Olha eu na frente De bagulho Família Pela ordem Vocês ouviram Vocês estão ligados Barulho para Jô não Barulho para MRG Jô não está na próxima Façam barulho Família